Olá pessoal, está começando mais um vídeo brincando com a... FAMÍLIA! No vídeo de hoje vamos fazer... É... E no vídeo de hoje vamos fazer... TORRADAS! TORRADAS! E não são torradas comuns, são torradas mágicas! De... De pão! De pão formado! Pãos mágicos! Não! Pronto, os pães estão aqui... Agora o que a gente vai fazer? Eu vou cortar e aí ele vai passar manteiga... Não, ao contrário... Ó, você passa manteiga... Esses são os pães... Sabe aqueles pães que vocês tem em casa... Que a gente... Do dia para o outro... Que vai... Passa no outro dia, outro dia, outro dia... É... Passa uma semana deles e passa e ele fica assim... Duro! É... Aquele... Aquele pão da pãe... É... Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer umas torradas... Tem uma torrada bem fresquinha... Eu vou cortar eles... Em formato de rodelinho assim... É... Criança não pode mexer com faca... Crianças não mexam com faca, tá bom? E aí... Aí ele vai passando manteiga... Depois o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Na forma... E deixar no forno... Até ele ficar bem sequinho... Beleza? É... Porque a criança só pode passar manteiga... Não pode mexer com faca... É... Filha... Ó... Eu vou colocando eles aqui, tá? Enquanto isso... Eu vou cortando pra você, tá bom? Tá... E depois eu vou passando manteiga... Isso... Vai passando manteiga, tá? Vai fazer maior o fijeiro, né? É... A gente limpa... A gente limpa... Enquanto isso... A ajudante tá... Pré aquecendo o forno... Lá na cozinha... É... A mochuda... É... A jurada... A jurada... Ela vai trovar nosso pão... Pessoal... Hoje a gente ia fazer um bolo... Mas não deu certo... Eu comprei todos os ingredientes... Pra fazer um bolo... Só que quando eu cheguei em casa... Não tinha... Os ovos... Eu esqueci de comprar os ovos... Fui ao mercado... Comprei um monte de coisa... Passei o dia inteiro fora... Praticamente... Limpei casa... Fiz uma porrada de coisa... Mas... Esqueci dos ovos... A mochuda... A mochuda tá ali de novo... A mochuda tá ali de novo... Ó... Grava né... Tá tudo bem né mochuda? Uh... Não... Corta... Tá bom filha... Não tá sendo que eu não tenho... É dos dois lados tá? Esse não tem dois lá Três dias depois. Pronto gente, como vocês podem ver, já está pronta a primeira remessa, ali já está no ponto já de ir ao forno, essa torradinha e a outra já está ali comendo, é para comer ou é só para, é para assar ou é só para comer, isso ficou uma delícia depois de pronto. Agora que a bagunça já está feita, sobra sempre para mim limpar e lá vai eu, a pilha de ferreiro rochê, pão rochê e a bagunça para quem vai ver que vai limpar. Primeiro a gente vai jogar Joaquim Poca, né? Vamos jogar Joaquim Poca para ver quem vai limpar a mesa? Vamos. Joaquim Poca. A Emily ganhou. Agulha ganhou de quem? A tesoura ela fez. Mas eu nunca fui uma tesoura cortar a agulha. A agulha quebra a... Eu acho que empata. A tesoura quebra a agulha, não vem não, você está roubando. Você quebrou a agulha? Claro. Vamos fazer esse robô, vai. Coloquei... 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 Não, isso aqui é papel e tesoura, não é coisa de limpar não. Coloquei... Ah, ganhei. Furei. Você fez esse furo, né? Papel, então. Coloquei papel e tesoura, viu? Os dois vai limpar, pronto. Não! Não, estou fora, estou fora. Estou fora. Sobrou um copo. No dia seguinte. Bom dia. Tudo bem com você? Pessoal, hoje a gente está no aparcamento. A gente tinha vários vídeos programados para estar gravando aqui no aparcamento, na casa do padrinho. Só que não deu para a gente gravar, a câmera está ruim, a bateria não está segurando carga. Então a gente vai ficar sem o vídeo de brincadeira que a gente sempre faz. Mas a gente não vai ficar sem vídeo hoje. A gente vai gravar um vídeo aqui, um vídeo simples dentro de casa. E a gente vai passar a manhã aqui no apartamento e depois a gente vai lá voltar para a nossa casa. E agora a gente vai acordar a princesa, que eu precisaria para seus seguidores. Bom dia. Bom dia. Todo dia. Foda, bebezinha de papai. Isso é hora de estar dormindo? Já é três horas da tarde? Não. Levanta. Vamos levantar. Vamos. Eita coisa. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Gotosa? O que é isso aqui? Mas tão fofinha. Ai que gotosa. Que gotosa. Acorda. Acorda. O que é essa menina do seu lado? Olha menina feia. Nossa. E aí mano, você está me acordando por quê? Ué, não pode acordar não essa hora? Bando, deixa eu voltar para a cama vai. Não, não pode acordar não, senão o coronavírus pega. Não, o coronavírus? Olha o tamanho dessa máscara que você está usando, do Palmeiras. Credo. Acorda filho, dá bom dia. Acorda, levanta, dá bom dia. Bom dia. Já nasceu um coelho na fazendinha. Eu quero. Você vai tomar um leite agora que o papai está fazendo na cozinha? Já é dez horas filha. Acorda. Acorda. Acorda, princesas e pai. Acorda. Acorda, bebezinha. Acorda. Olha que bicho agotado. Cheio de toicinho gotoso. Cheio de toicinho. Eu sei que você está só de cueca. Eita. Eu gravei isso, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Fala o que a gente vai fazer hoje. Fala o que a gente vai fazer hoje. A gente vai voltar para... Nossa casa. É, a gente vai voltar para a nossa casa. Por quê? Hora do grilo. Ei, levantou. Vou covar os leitinhos. Minha boca está marga. Sua boca está marga? Não. É, porque você está com um monte de bafo na boca. Deixa eu ver como você faz. Vai. Aí você faz assim, ó. Você pega ela e faz assim, ó. Viu? Não precisa bater força. Joga assim. Já fechou. Tá certo. Quem é o Felipe aí? É isso aí, galera. Eu vou acompanhar aqui. Ela estou. Eu vou aos dentes. Depois a gente vai dar uma organizada na casa. A gente vai brincar um pouquinho lá no playground do condomínio. Depois que a gente fizer isso, a gente vai para a nossa casa. Aí a gente tem outro processo para fazer. A gente tem casa para limpar. A gente tem almoço para fazer. Tem um monte de coisa. Beleza? Então hoje o dia vai ser bem corrida. Tá bom? É isso. Encontre isso. Escova os dentes. Fazendo... É um cavalo, é? É um cavalo. Outra coisa do palmeiro. Meu Jesus. Oh, casa de... Ah, meu Deus do céu. Caramba. Sanduíche é normal. Posso para a água primeiro. Sanduíche. Sanduíche. Filho. Sanduíche. Queremos pão. Queremos pão. Queremos pão. Pega a sua colher que eu não estou fazendo. Pô, vai aí. Eu estou fazendo sanduíche para ele. Queremos sanduíche. Queremos sanduíche. Queremos sanduíche. Queremos sanduíche. Com e todo rado... Ako montoa o rado. Com e todo o rapo? Não. Vamos passar aqui daqui. Quanto você quer bojão? Bojão? Não, você passa nada. Não, o bojão é o que tem aqui. Espera por aqui. Eita. Comentem aí no vídeo se o pão de vocês também mora no Rio de Janeiro Porque os daqui de São Paulo parece que moram no Rio de Janeiro Todo baleado A gente é do Brasil Nossa, a gente é do Brasil, não sabia disso não Qual é a cidade, Bíblia? Setúba e Itacoa Itacoa e Setúba É o extremo, 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 leste, do interior, do interior, do interior, de Itacoa e Setúba Quanto você vai querer? Bujão? Bujão É um bujão É um bujãozinho Eu fui desenho, eu tava assistindo isso Aí o desenho foi pra outro e nem gostei disso Querida, vocês não podem ficar com faca Querida, vocês não podem brincar com a faca? É, tá me prendendo o pão hoje Ah, Gary Abre a sua mãe é o Gary só com o casco na frente, né? É. É, o Gary tem aquele cascão gigantão assim nas costas. Abre a sua mãe é na frente. É. Tá assim, minha mãe tá aqui, ó. Olha só. Alex! Alex! Alex, leva a sua mão pra mim. Para de bater, viu? Hã? Tá indo com o som mais certinho. É, eu sou humorista. Eu sou humorista! Tá na frente, Bujão. Bujão anda. Bujão fala. Bujão balança. Bujão entra no meio das coisas. Claro que Bujão balança. Bujão faz um café bom, viu? Claro que o Bujão balança. Quando ele corta. Balança, balança, balança. Bujão. Tá querido? Caramba, você vai balançar agora? É, a sua casa é balança, balança, balança o Bujão. Você pegou o meu melhor pão, sabia? Eu peguei o pão carioca. Eu peguei esse pão, velho. Não é pão francês, é pão carioca. Esse aí é alemão, porque branco desse jeito. O meu pão é integral. É verdade, né? Vou dar ela integral para que o... O... Na sanduicheira. Para ficar esmagado. É, para ficar esfeitos. Esfeitos. Eu também sou fit, né? Eu como quase dois quilos de manteiga no pão. Sou lá, uma banda de pão. Só para ficar fit, né? Só para ficar fit, né? Igual a mamãe. Pode ficar, eu vou cachorro. O que é que você fez? Maria. Por que que não pode falar? Te bota de boca e ceia. Tá feio com o pé? Você vai brincar no parquinho, mas não vai brincar na terra não, viu? Pegar... Como assim? Ela vai brincar no parquinho, não vai brincar na terra. Mas ela vai flutuar por cima do parquinho. Não, eu estou falando para ela não ficar pegando a terra com a mão, jogando para a cingo. Ela vai. EJ, EJ, EJ. EJ, EJ, EJ. EJ, 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 EJ. Isso é um tanquinho. Isso é um tanquinho, não. Isso é uma máquina que eu tava. Pronto, gente. As malas já estão prontas. Agora a gente só vai ir para casa. Tá bom? Depois de um longo período fazendo as malas... Quer parar, vai. Ela tá no banheiro. Então, vamos lá. Pronto, gente. Já arrumamos a casa. Arrumamos tudo, organizamos toda a casa. E agora as malas estão prontas. E vamos embora para a nossa casa. Eu ia esquecer o celular, né? Quando eu vi ele, o Macapinha Azul, aí eu percebi que era o meu celular. Ah, eu pensei que era o seu celular. Tá bom. Vamos embora. Pronto, já estamos indo para casa. Estou levando a bicicleta junto com o mochilão. Uma carregando uma nas costas. E outra ali atrás. E a buchuda ali, ó. Eu ia começar a gravar. Eu perdi o seu susto. Quase que eu gravo o seu susto. Eu ia me ver. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho